e boa tarde meus amigos do grupo rockstar discos e cds a loja que tem os leilão mais foda da internet o galera hoje é só cd tá só maravilha muita coisa boa vocês proveitam que a maioria aqui na verdade 99 por cento é só uma peça de cada em vamos ver o que que vai rolar ó começar com box ó box da alícia do golpe mule galera oportunidade tá com os dois cd e com encarte e o livreto novíssimo galera oportunidade raríssimos aqui viu vocês vai achar nem no mercado livre nem no shopping então vocês proveitam tá continuando e cdc esse aqui é o tnt ó aí galera top raro viu galera mais um raro halloween ó esse aqui é um ep né aí ó poucas músicas ep mais um ep do halloween assim bem raro a power continuando aqui galera ó lacrado para das lojas da alícia bom para bater com o pau galera aproveita moçada lini skinner da alícia sabe que tu raro né mais um do lini skinner ó fica dor moçada race x ó race rex top para bater com pau galera da alícia uma metálica aí ó ó ó da balança esse aqui é um ep viu single olha esse rei borraríssimo galera ó vocês não ficam ricos que vocês não quer ó six feet under onde vocês achar isso para comprar gente não importa onde vocês achar ó iron maiden i can't i can't play with madness isso aqui é um ep também né você sabe tá ligado né bob dila e ela aí ó olha ela aí ó ó marduk capitão esse aqui é bom para bater com pau viu galera ó super joint para quem não conhece a música do vocalista do pantera fio anselmo da alícia que é bom viu ó da alícia vai ser raro hein esse aqui é um ep também viu galera do mega def show slipknot galera ó ó maravilhoso esse aqui é bem carinho raro viu rapizódio ó da lei ó da alícia esse aqui é japonês com obi galera ó vocês viu isso aí isso aqui é top raro galera de porpo galera ó machine head mood water você sabe que é um blues violenta toca para bater com pau né cara é violento ao que sair a leak it up galera galera ó importado show de bola da alícia já é trutal importar da alícia bom para bater com pau ao peter foi aí galera ó raro esse aqui ó raríssimo não vai achar nem no mercado livre nem no shopping aí ó de porpo galera ó top de linha olha isso aqui ó six feet under mais um raro a death metal foda galera ó ó continuando acabou na almoçada ó e ep collection do metálico da alícia vai ser raro pantera da alícia assim fica dor moçada ó g trutal raro para bater com pau ah da alícia aos beatles aí ó pita atravessando a rua a b road ó de porpo galera ó top para bater com pau vocês proveitam soda em vivo esse aqui é uma uma banda argentina top para bater com pau black sabá galerão 13 a da alícia bom para bater com pau box indo santana galera ó com livreto e com os dois cd viu a box top da alícia vocês proveitam esse aqui é o atar já é autografado por ela galera ó pecador moçada que isso aqui vocês sabem que vocês não acha mais um boquizinho ó essa caixinha tá quebrada viu dos beatles ó tá com os dois cds deixa eu ver se tá com não tá com o livreto tá com os dois cd viu galera mais um box da semana passada vou dar uma segunda chance eu galera ó não tá com o livreto tá com os dois cd viu mas tá top importado ó o dark e edio galera galera da alícia james jobs e sabe que é musa né canta para bater com pau johnny winter galera mais um blues foda para vocês ó pink floyd raro ó 66 67 raríssimo galera esse aqui ó aí ó olha elas aí ó johnny rocker galera é bruto para bater com pau toca demais galera meet puppets top bom para bater com pau olha o titãs aí ó nunca tinha visto esse galera ó top né aproveita aí galera ó ao vivo eu sei que não é rock mas tem gente que gosta tá completo viu galera o zé ramalho ó top para bater com pau vocês fica duro e aproveita ao fio collins aqui raridade ó duplo de dois viu galera ó aliás é triplo peraí deixa eu conferir aqui galera não galera é duplo é cd mais dvd né cd mais dvd galera ó da alícia viu fio collins tava criancinha aí ó ó ó olha esse aqui galera ó anatema isso aqui é raro para bater com pau difícil parecer cd deles viu vocês aproveitam isso aqui é um epzinho bem top aí o catedral ó ó a dalíça de catedral esse aqui é show galera ó metálico for give é um ep também isso aqui tá raro com borra galera aproveita night wish mais um ep ó tá cheio de ep hoje galera coisa rara ó e para fechar com pantera com boys from hell beleza vamos começar 8 horas sem atraso galera ó se der tempo eu vou fazer um saudão se não der tempo vai ser só o cd mesmo tá bom tamo junto galera aproveita aí até mais tarde 8 horas a gente começa abração e aí e aí e aí e aí e aí e aí